A nossa viagem pela descoberta continua. Não se pode dizer que esteve por estas paragens quem não subiu à bela povoação Miradouro de Alter Pedroso e estendeu o olhar por esta paisagem. Alter Pedroso é uma pequena povoação situada num morro e é uma verdadeira joia da arquitetura rural tradicional. Os casarios são um encanto de arquitetura popular com uma atmosfera aldeã à margem do tempo. Reunimos-se à volta da matriz 4-centista do Nossa Senhora das Neves. Alter Pedroso é um pequeno lugar que nós vamos tentar candidatar a algum programa que nos dê abertura para fazermos ali uma intervenção mais cuidada. Apesar de nos últimos anos ter havido intervenção ao nível da recuperação de uma antiga escola e do marco geodésico de um castelo que ali existiu que estão lá há ruínas ainda também. E queremos que Alter Pedroso se torne um local onde seja obrigatório as pessoas lá irem. Subindo a rua do castelo chega-se ao Miradouro construído por entre as ruínas de uma fortificação roqueira. E os nossos olhos são imediatamente sugados. Uma paisagem tão funda e tão larga surpreende-nos porque é totalmente inesperada. O seu belo casario branco, os vestígios megalíticos e patrimoniais, o que resta do antigo castelo e os fantásticos panoramas que daqui se avistam são excelentes motivos para visitar a pacífica aldeia de Alter Pedroso. Deixamos a aldeia com saudade, pois é difícil encontrar lugares onde se possa usufruir de uma paz tão grande. A Codelaria de Alter é um ponto de paragem obrigatória para quem passa por terras de Alter do Chão. Fundada em 1748 pelo rei D. João V, a Codelaria tem funcionado até aos nossos dias e é quem detém o ferro do cavalo Alter Real por o Santo Lusitano. Agora vamos aprender um pouco sobre a arte equestre e conhecer um pouco mais sobre estes imponentes e simpáticos animais. Ao entrar na Codelaria de Alter, entra no reino do puro cavalo Lusitano. São 300 hectares de uma propriedade de paisagem deslumbrante dedicada à nobreza do Lusitano. Somos conhecidos por sermos os guardiões de uma linhagem muito importante do cavalo Lusitano, que é o Alter Real. Depois de alguns precalços dos tempos, a Codelaria está revitalizada, mas não pense que virá aqui só para ver a digna raça equidia. Aproveite para ter lições de equitação ou participar em cursos de férias, para ver os potros e as éguas a pastar, para visitar os picadeiros, as cavalariças e o museu, onde pode aprender tudo sobre a criação dos cavalos nacionais. O Museu do Cavalo mostra o que o cavalo tem desempenhado ao longo da história. Tem sido um elemento para o homem extremamente importante. E aqui as pessoas podem ver esse aspecto, contactar com ele de uma maneira muito elucidativa. A Codelaria é hoje em dia constituída por diversas valências. Aqui funciona a Escola Profissional Agrícola de Alter do Chão, a Escola Portuguesa de Arte Equestre, um polo da Universidade de Évora, núcleos de investigação, de seleção e melhoramento da raça, infraestruturas hípicas e desportivas. Nós estamos na unidade de esbastro de seleção e testagem da Fundação Terra Real. Neste círculo mais próximo está um cavalo em início de desbaste, portanto, levou as primeiras vezes o arreio e a cabeçada, portanto, está aparelhado para começar o trabalho. E numa atitude em que se pretende que ele perceba quais é que são as ajudas que o cavaleiro pretenderá dele. Num círculo mais afastado, um cavalo que já iniciou o trabalho montado, temos um cavalo à guia montado, portanto, o cavalo ainda está controlado pela guia. E depois, à nossa volta, e andando pelo picadeiro, está o Carlos Morato, com um polo de 3 anos, já montado, à solta, portanto, é a terceira fase do desbaste. Nas cavalariças, admire a altanaria do cavalo zitano, ferro alter real, aprendendo como se tornam granhões de excelência e cavalos de alta escola. Sairão daqui todos os anos os cavalos que integrarão a fileira de cavalos da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Portanto, possivelmente, entrarão em inúmeros espetáculos internacionais, pelo mundo fora, representando ao mais alto nível a raça lusitana e Portugal. Não esqueça a Casa dos Estranhos, com a sua coleção de objetos relacionados com a arte da codelaria. Na falcoaria, é a vez da tradição da caça. Se puder, não deixe de aproveitar a oportunidade para assistir a uma demonstração de perícia de falcões. A falcoaria, ou cetraria, é uma modalidade de caça, é um processo de caça muito antigo, sabe-se que tem mais de 5 mil anos de história, e que surge aqui na Codelaria de Alter, um projeto associado às comemorações dos 250 anos, convive-se a divulgar uma modalidade de caça que estava, de alguma forma, adormecida e que é muito pouco conhecida do público. De maneira que a ideia é revelar ao grande público esta modalidade de caça, as aves de presa, hoje todas elas reproduzidas em cativeiro, e por isso tornar acessíveis aos nossos visitantes um conjunto de animais que na natureza e no campo são de muito difícil observação. Conviva de perto com espécies de aves ameaçadas, admire a exibição de falcoaria ou cetraria, e visite a exposição permanente sobre esta velha arte. Para quem gosta de cavalos, este é um local a visitar. Se eu daqui, por exemplo, muitas pessoas não sabem, o cavalo que foi servido de modelo à estátua equesta de Dom José, que está no Terreno de Passos em Lisboa. A Codelaria de Alter, a par da beleza natural e paisagística, oferece a melhor tradição equestre portuguesa do cavalo lusitano e da falcoaria. Não deixe mesmo de visitar este local. E numa terra ligada à Festa Brava, não poderíamos deixar de visitar o grupo de Forcados Amadores de Alter do Chão. Este grupo de Forcados Amadores é espalhado a valentia e a coragem do forcado em praças de tudo o país. A viagem continua até à freguesia de seda. No caminho encontramos a ponte Vila Formosa, uma construção do século I ou II sobre a ribeira de seda. É uma verdadeira joia. Aqui, o que é preciso é tempo para passear calmamente pelas ruas e ir descobrindo pormenores e detalhes que passarão despercebidos a uma visita mais apressada. O casario que se espalha pelas ruas de seda relembra a todo momento a calma e paz de espírito do Alentejo. Já em Cunheira, apreciamos o seu património e aproveitamos para descobrir mais pormenores interessantes. Chancelaria é a última freguesia que visitamos, mas não menos interessante que as outras. Por comodidade linguística, é popularmente chamada de chança. E numa terra de tradições equestres, não constituirá a surpresa que se mantenham no ativo artesãos dedicados aos trabalhos de correria. O Sr. António utiliza o cabedal para produzir carteiras, malas, mas também selas, selins e respectivas guarnições, arreios para cavalos e todo o tipo de apetrechos para caça. Qual é a peça que lhe dá mais prazer fazer? O que lhe dá mais prazer, o que lhe deu mais prazer fazer é a racela portuguesa. Não é tão de gosto muito assim simples, porta-chaves, que é as coisas mais engraçadas que há que fazer e quando há. O artesanato de Alter do Chão é muito variado. A necessidade criou o engenho e promoveu o desenvolvimento de técnicas e ofícios cada vez mais raros. Como é o caso deste artesanato? Das mãos deste homem nasce um testemunho de uma maneira de ser e estar próprias, espelhando o íntimo de um povo que recusa deixar morrer a cultura local. Palhinha, fiz-a, pôs uma cadeira velha aqui ao pé e me temo na cabeça e pedi-te fazer. Eu me dava de pedir para me dizer igual. Então fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo em fio até às quatro vezes, às quatro vezes para ter certo. E assim começou esta arte.